Oi gente, olha só quem chegou aqui, o mestre da procrastinação E eu vou falar hoje pra vocês sobre aquilo que eu tenho prioridade, propriedade pra poder falar, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que, sem querer, mas já querendo, eu procrastino muito Não sei se é por causa da minha rotina, que eu já não tenho mais aquelas tarefas que eu tinha pra fazer antes Mas enfim, acabo procrastinando muito Mas eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu tô fazendo também pra eu melhorar mais Nesse meu aspecto sobre tá procrastinando Porque assim, pra eu poder parar de procrastinar, eu tenho que me preparar pra não procrastinar antes de procrastinar, entendeu? Tipo isso que eu tenho que fazer Mas hoje é só pra eu falar no vídeo pra vocês, só uma coisa que eu tenho muita propriedade Mas antes de eu explicar tudo, vamos lá pro que é a procrastinação Que eu também não sabia o que era procrastinação Até um dia eu ia num curso, aí o cara dividiu em turmas assim Aí colocou, as pessoas que são econômicas nesse canto As pessoas que gastam bastante, fica nesse canto Óbvio que eu fui pra esse canto porque eu não sabia o que era procrastinação E as pessoas que procrastinam ficam nesse canto E eu falei, procrastinam? Nunca tinha ouvido falar Mas enfim, hoje você vai descobrir Quem não sabe, vai descobrir o que é procrastinação Vamos lá Procrastinar seria Transferir para o outro dia ou deixar pra depois Adiar, delongar, postegar, postergar, protrair Aí as causas da procrastinação Enfim, muitas pessoas dizem que procrastinação é coisa de gente preguiçosa Mas não é isso que acontece Na verdade, procrastinação pode ser por causas psicológicas ou fisiológicas A procrastinação pode estar ligada a problemas psicológicos Psicológicos seria, por exemplo, quem tem algum distúrbio mental No caso, por exemplo, de ansiedade A problemas de autoestima Tem até também quem deixa de fazer uma atividade Só por medo da reprovação Isso acontece muito comigo E eu acho que deve acontecer também com muitas pessoas Mas enfim, essa é uma parte que é a parte psicológica Aí a parte fisiológica A fisiológica, ela tá ligada ao cérebro Na parte do córtex frontal Se a pessoa teve algum tipo de acidente Alguma batida, alguma coisa assim Pode ser que ela tenha problemas de atenção Déficit de atenção por causa disso Por causa desse problema fisiológico que ela tem Tá, mas quais são os impactos da procrastinação na vida de uma pessoa? Às vezes o procrastinador não consegue Arranjar um tempinho na agenda dele Pra se encontrar com os amigos Com os familiares, entendeu? Porque ele acaba deixando as coisas pra depois E aí eles nunca priorizam outras coisas Aí você me pergunta assim Bruno, mas não sou muito assim É porque tem vários tipos de procrastinadores Tem tipos, né? Então tem o tipo relaxado Que é aquela pessoa que sempre deixa pra depois E ela não se importa muito Ela faz no tempo dela E tem aquela pessoa que é procrastinadora tensa Que ela é mais nervosa Ela acaba deixando pro outro dia E isso acaba afetando ela psicologicamente Ela fica mais estressada Então ela fica estressada por não ter conseguido realizar aquela atividade E ela acha sempre que no outro dia vai ser melhor Tipo, ela vai conseguir realizar de uma melhor maneira As atividades que ela tinha pra realizar naquele dia E aí eu tava lendo também num livro que é o seguinte É muito engraçado esse negócio de procrastinação Vocês até deixam aqui embaixo na descrição também o livro Que o nome do livro é procrastinação Ele é bem baratinho na Amazon Eu acho que é R$7,99 Se eu não me engano se for o digital E aí eu fiz que eu não sei Porque eu li o digital Mas enfim Geralmente, se a gente, por exemplo, vai Acontece muito com quem começou a trabalhar de casa Ou com quem se aposentou Ou, por exemplo, alguém que não tem uma rotina pré-estabelecida O que acontece? A pessoa não tem aquela obrigação de fazer aquilo lá naquela hora Porque se ela tem aquela obrigação de fazer aquilo lá naquela hora Ela meio que liga uma chavinha no cérebro dela Que ela tem que fazer a qualquer custo Ela vai e faz Agora, se ela não tem aquela obrigação pra fazer na hora Ela acaba sempre deixando pra depois Então, uma das dicas que eu tô fazendo agora É colocar tudo como tarefa Então, por exemplo, vai Eu poderia não estar gravando esse vídeo aqui hoje Poderia gravar amanhã Mas eu coloco uma tarefa de que eu tenho que gravar no dia X Tá, horas Pra eu não postergar mais a gravação do vídeo Entendeu? Então vocês podem fazer isso também Como começar a colocar como tarefas as coisas que vocês têm que fazer Só que assim A gente não tem que ficar se culpando por não ter conseguido as tarefas Por quê? Geralmente, o que a gente faz? A gente pega e coloca as tarefas A gente coloca muitas tarefas Porque a gente, óbvio, a gente quer resolver um monte de coisa Mas tem que colocar tarefas que você sabe que você vai conseguir realizar Um dos passos também é você pegar e dividir essas tarefas em micro tarefas Entendeu? Pra você conseguir realizar essas tarefas e conseguir se sentir melhor Outra coisa Outra dica Vocês têm que fazer planos incluindo os imprevistos Então, isso aconteceu muito comigo no começo O que eu fazia? Eu pegava e fazia a minha agenda lá no Google Agenda Que é uma luta pra mim, tá? Eu vou confessar bem pra vocês Não é sempre que eu consigo usar o Google Agenda Tipo, tem semanas que eu consigo, tem semanas que eu não consigo Por quê? Porque pra eu poder colocar as coisas no Google Agenda Primeiro eu tenho que não procrastinar isso, entendeu? Então eu tenho que criar uma rotina de que eu consiga fazer isso todos os dias Ou tipo, um dia só da semana eu vou lá e faço E aí o que acontecia? Eu colocava todas as tarefas que eu tinha que fazer no dia Só que eu não incluía os imprevistos Então, por exemplo, imprevisto, vai Tem que roubar lá, tem que dar comida pros cachorros Tem que fazer a comida Tipo, eu não colocava isso também como uma das tarefas Eu colocava só as minhas obrigações, as coisas que eu tinha que fazer E aí no meio do dia, tipo Eu sempre tinha que parar de fazer as minhas coisas Pra fazer esses imprevistos e eu acabava ficando o quê? Acabava ficando meio frustrado Porque eu não conseguia realizar minhas atividades Aí eu ficava tenso, nervoso E aí eu acabava que ferrava o meu cronograma do dia inteiro Então você tem que ter também o espaço livre Pra você poder incluir o imprevisto Então você tem que ter um tempo pra você não fazer nada também Você não pode colocar na sua agenda Ela cheia pra você fazer tudo o dia inteiro Bom, e aí uma das coisas que eu tô fazendo muito também É colocar num caderninho As tarefas do dia, então, que eu tenho que fazer Então, que nem eu já falei pra vocês Tem que pegar e fazer as tarefas do dia Beleza Só que daí você tica no final do seu dia Todas as tarefas que você conseguiu ou não fazer Se você não conseguiu fazer, você passa pro próximo dia E aí no dia, você escreve um resumo de como foi seu dia também Do que aconteceu Por que você não conseguiu realizar aquelas tarefas O que você sentiu realizando aquelas tarefas, entendeu? E aí no final da semana, você consegue dar uma passada assim Uma lida em todos os resumos de todos os dias Pra você ver o que que tá te atrapalhando E o que que tá te ajudando nas tarefas, entendeu? Bom, e é isso, gente É só tentar ir fazendo as coisas uma coisa por vez Outra coisa também que eu gastava muito meu tempo Era com rede social Então, no celular eu consigo hoje Limitar o tempo que eu tenho de uso em cada rede social Então, eu gastava, por exemplo, no Instagram Eu gastava mais de 3 horas e meia por dia Tipo, fazendo nada Olhando a vida dos outros, entendeu? Que é isso que a gente faz Aí eu limitei um tempo Pra eu poder fazer as minhas outras coisas Eu comecei a me questionar muito Se aquilo que eu fazia era importante mesmo Agregar algum valor pra mim ou não E aí a gente consegue priorizar as coisas que a gente tem A gente consegue priorizar as coisas que a gente tem que fazer E que são mais prioridades no nosso dia, entendeu? Óbvio Mexer no Instagram é como se fosse um lazer pra mim, sei lá Mas, o que que eu poderia tá fazendo naquelas horas que eu fiquei sem fazer Eu poderia tá passeando com bolota Eu poderia tá, sei lá, lá fora no jardim Vendo os cachorros brincar, sei lá, entendeu? É a gente priorizar algumas atividades que vão te trazer algum benefício ou não Bom, gente, é isso Ó, esse foi o meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tentei não ser muito específico, assim Tentei, ah, sei lá Passar um pouco de como que eu tô melhorando cada dia Não digo que eu não procrastino Eu continuo procrastinando Como sempre, enfim Mas eu tô melhorando cada dia E outra coisa Não sei se vocês viram Agora aqui no canal Tem o clube de canais também Que é o clube dos membros Se vocês quiserem ter acesso a recursos adicionais que a plataforma disponibiliza E vídeos também adicionais que eu vou tá postando aqui no canal É só assinar lá o canal Só se tornar membro Então, do lado do inscrito tem lá seja membro Você clica lá em seja membro E aí você consegue se tornar um membro do canal Bom, e é isso Gente, espero que você tenha gostado Obrigado por assistir E até o próximo vídeo Beijo Tchau